Dois atléticos, cada um com dificuldades diferentes. O atlético goianiense tinha a vantagem de perder por até 1 a 0, mas o atlético paranaense contava com o apoio do torcedor. Esperava ver um jogo como foi contra o Vitória, quando o time precisava vencer por 3 a 0 e saiu de campo comemorando. E era mais uma vez o alívio da pacificação que todos queriam. No time, mais de 14 mil torcedores. A defesa do Xará tentava evitar, mas a tranquilidade de quem já tinha entrado em campo vencendo foi abalada neste lance. Claudinho derrubou Ferreira dentro da área. Pênalti que foi cobrado pelo artilheiro Alex Mineiro, 1 a 0. A comemoração veio seguida de olhares atentos. Preocupação com o tempo. O atlético ainda precisava de mais um gol e o goleiro Guilherme teve que cuidar para que o visitante não deixasse a tarefa mais difícil. Agilidade para aproveitar o jogo em casa não faltou. A cada oportunidade, o grito de gol quase saía. E ele ficou engasgado também no início do segundo tempo. Se houvesse algum segredo para fazer a bola entrar, o nome dele seria Bola Parada. A chance apareceu novamente aos 19 minutos, numa cobrança de falta de jantalhos. A bola desviou em Marcão e o atlético fez o segundo. Os goianos tentaram reverter, mas a noite foi dos paranaenses, classificados para as quartas de final. Nós nos recuperamos duas vezes, mas não pode mais acontecer. Então vamos esquecer isso aí, isso aí é coisa do passado, nós conseguimos. Vamos trabalhar de uma outra forma para que a gente possa ter sucesso aí contra a Feminência. Na hora eu pensei que tinha atrapalhado a jogada e já andava batendo no meu peito, desviando o goleiro e, nessa vez, fizemos o gol. Acho que a equipe está ali, parabéns. Acho que nós temos que levar esse espírito aí nos jogos fora de casa. Porque erramos uma vez, erramos na segunda, não podemos mais na terceira. Obrigado. Obrigado.